Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Nome da concoração contra Marcial, Albertina Dias Coelho, sigla, Domagic, data de curação 18 do DS 2018, endereço, rua Roça Grande, bairro Passé, cidade, campainhas, presidente, Antônio Nacival, regente, Alisson Medeiros Damasceno, Corre, regente, Icaro Luan, Mo, João Felipe e Ramon Conceição, coreógrafo, Antônio Nacival, instrutor de linha de frente, Antônio Nacival, Instrutor de percussão, Marlos Deliciano e Edson Henrique Número de componentes, linha de frente, 30, banda 40, total de 70 alunos Agradecimento primeiramente a Deus e aos nossos alunos por cada conquista Agradecer ao nosso prefeito, DP Pitágoras, Ibia Pina E a nossa primeira dama, Soraya Cabral Agradecer ao nosso secretário de cultura, Jorge Rizki Pelo apoio e a confiança que vem dando ao grupo Agradecer a secretária de educação, senhora Avani da Silva Por estar ao nosso lado nessa jornada Mensagem O senhor é meu pastor e nada nos faltará Catu e região Receba de braços abertos Mamadique Enxulgamento E aí Música Vamos lá. 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 Vamos lá.